Olá a todos! Sejam bem-vindos à nossa aula. Espero que estejam todos bem. Vamos começar? A nossa aula de hoje, vamos ter seis exercícios e vamos repetir cada exercício durante 20 segundos e descansar 10 minutos. Vamos lá? Primeiro exercício. Corrida com elevação dos joelhos. Segundo exercício. Avanço. Atenção que o joelho não ultrapassa a ponta do pé. Terceiro exercício. Agachamento lateral. Alternado. Atenção aos joelhos. Quarto exercício. Afundo. Quinto exercício. Agachamento sumo. E sexto exercício. Agachamento isométrico. Joelhos paralelos. Vamos repetir cada exercício durante 20 segundos e descansar 10. Só para relembrar. E esta série vamos repetir de 3 a 5 vezes, conforme desejado. Ok? Bons treinos. E obrigada. Beijinhos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL